Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui na frente do trailer, trailer a guiar do seu Ultramar. Vou mostrar para vocês, acompanhem aqui. Estou aqui, trailer do seu Ultramar, do Dona Maristela, com licença. Então aqui já começa um diferencial deles, que além da porta de entrada, se observar esse estradinho, tem um ralinho no chão. A gente entra aqui, de frente já tem uma cama de solteiro e a caminha de casal. E olha aqui, fechou aqui a porta, a porta de entrada. Aqui tem parte de cozinha e aqui ele tem um alçapão. Se você estiver sentindo aqui, tem até uma brisa entrando. Muito gostoso. É, não, tem aqui ar-condicionado, parte da cozinha aqui para fora. Aí dá para fazer um churrasquinho aqui e ficar gostoso, hein? Dá para fazer um churrasquinho onde tem o porta-pote ali, o chuveiro. Agora eu vou mostrar ali então, ele fechou ali, né? Olha agora como é que foi. Olha como mudou a entrada. A porta fecha, articula e aí fica o chuveirinho e o porta-pote. Aí chegou da praia, aí tem esse chuveirinho, colocou aqui. Ó, tomou um banho gelado aqui fora. Tomou um banho gelado aqui fora. Ou quente, né? Tanto faz. Ou quente também, tanto faz. Coisa boa. Ó, mostrando aqui então. Aqui eles têm a mangueira de entrada de água. Aqui escondidinho. Fica a parte de gás. Aqui do ar-condicionado. Olha só que maravilha. Não precisa de muito. Esse é muito compacto, tudo bem organizadinho. Tem que adotar o minimalismo. Não dá para ficar juntando cacareco, que nem eu faço. Mas é isso, pessoal. Olha o acabamento aqui, ó. Coisa boa. Pneu novinho. Ó, isso aqui que me deu, me deixou assim, encantado. Porque eles chegam aqui, abrem, fica com ele bem aberto. E deixa tudo nos trinques aqui. Tá certo? Valeu, seu Itamar. Prazer. Muito obrigado. Deixar a gente mostrar aqui, ó, a sua casinha de praia. Rafa, é você, é o seu Henrique, seu pai. Pra nós é uma satisfação estar aqui. E gostamos, adoramos muito esse camping, que é o Recanto Remor, em Florianópolis. Eu sou natural daqui de Florianópolis, nasci na Trindade, a minha esposa é natural da Serra Gaúcha. E estamos aqui também, temos um apartamento aqui em São José. E estamos aqui pro casamento do nosso filho, dia 5 de fevereiro agora também. Que legal. E pra quem quiser vir pra cá, a gente recomenda, porque aqui é muito tranquilo, uma paz, pra curtir a natureza. Recomendamos muito. Que bom. Dez minutinhos da praia, cinco minutinhos do lago pequeno. Aí, ó. Muito obrigado, hein? Tá aqui, então.